É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu Vai ser sequência de vácu Vai ser sequência de vácu Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu Vou te arrastar pro beco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu Vou te arrastar pro beco I should arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu Vou te arrastar pro beco Vou te arrastar pro beco A CIDADE NO BRASIL